Fala aí pessoal, aqui é o Veno Xtreme trazendo mais um vídeo aqui no canal, porque eu tô me olhando. O que você acha bonito? Hum, eu sou muito lindo. Quem acha Veno bonito escreve a hashtag VenoLindo. Tô aqui com tudo que eu quis dizer apresentar. Oiê. Minha princesa. Galera, hoje nós vamos fazer um vídeo muito maneiro. Vocês lembram que eu comprei um Phantom 4? Agora, galera, eu tipo, comprei outro drone, só que esse drone é um pouco diferente. O que acontece com ele? Ele dá pra entrar dentro d'água, ele tipo, é meio que a prova d'água. Ele dá uns backflip no alto, igual um cocodilo. E eu quero fazer esse teste com vocês. Ele tem uma câmera também, mas eu não vou gravar, porque eu não baixei o aplicativo pro celular. Porque dá pra colocar o celular nele também e botar ele pra gravar. Ah, não precisa não, eu vou botar ele pra gravar sim. Eu vou botar ele pra gravar, porque eu sou doente. Pelo controle, tipo, ele tem um controle, mostra o controle, amor. Olha só, esse controle aqui tem a opção de vídeo aqui, ó. E a opção de foto, dá pra ele tirar foto e vídeo. Aí ele tem um cartão de memória? Aí ele tem o cartão de memória aqui dentro, algures. Em algum lugar aqui ele tem o cartão de memória enfiado dentro do rabo dele. Aqui, ó, aqui, tá aqui, galera. Ali o cartão de memória. Não tá enfiado dentro do rabo, não. Eu decidi colocar ele pra fazer esse teste hoje. Eu nunca coloquei ele dentro d'água e hoje vai ser a nossa primeira tentativa, cara. Será que vai? Vamos fazer ele saindo aqui da grama e depois vindo aqui pra piscina e entrando na piscina. Cara, eu tô com medo de botar esse drone. Eu também. Eu comprei ele, ele demorou 45, 50 dias pra chegar. Eu tava muito ansioso que ele chegasse e comprei outras coisas que vocês vão ver futuramente aí no canal também. Bom, vamos colocar ele aqui na grama e vamos fazer o teste com ele. O mal desse drone, galera, é que a bateria acaba muito rápido. E olha só, a gente abre aqui o cocodilinho, puxa pra fora. A sorte que ele vem duas baterias. Ó. Parece uma bala, sei lá, um doce de caramelo. Olha aqui, ó, a bateria. Então vamos tirar essa e vamos colocar uma bateria nova pra substituir essa aqui. Galera, pra ele ligar, é só a gente botar esse botãozinho que ele é fixo pra baixo e botar pra cima, ó. Ligou. Vamos fazer ele levantar voo. Ah, moleque. Eu não sei controlar ele ainda. Caraca, é difícil, é difícil controlar o monstro, é difícil. Ui, achei que ele cresceu de mim. Galera, eu vou narrar aqui por cima, por causa do som da câmera, a minha voz ficou muito boa e ela não capta quando eu tô atrás dela. Vocês viram aquele Black Flick que eu dei ali em cima? Esse drone, ele é muito, galera. Muito, muito difícil de controlar, mano. Ele não é estável, tipo, o Phantom 4, eu largo o controle e ele fica voando sozinho. Esse aqui não, porque o controlezinho dele a gente bota pra cima e ele já sobe, mas o controle não fica parado. Aí ele fica, ó, o Back Flip. Esse drone, tipo, é o drone médio. Tem um drone pequenininho que o Dudu chama ele de Capetinha. Ele é do tamanho do meu dedão. Se vocês quiserem ver o vídeo do outro dronezinho, galera, detone um like aí, porque o outro drone é extrável, ó. Quase que eu quebrei ele, mas ele é quase inquebrável. Agora, galera, dentro d'água, ó. Vou colocar ele aqui na piscina pequenininha. Ó o barulhinho dele entrando na piscina, ó, ó. Tão sendo o Dudu ouvindo de fundo, igual um rindo de fundo, ó. Dei um Back Flip e ele caiu dentro d'água e afundou, galera. Olha o que eu vou fazer. Duda me salva a vida. Duda salva a vida de drone, galera. Ela buscou a rede pra pescar o drone. E se liga só, eu falei, eu pensei que ele era resistente à água, que ele voava por cima da água. Aí na hora que ele afundou dentro da piscina, eu falei, perdido, não é? Nunca mais vai. Esperei 45 dias pro bicho chegar e na primeira vez que eu vou gravar ele, ele escangalha a dúvida toda. Meu Deus, ela tá falando, caraca, nunca mais vai voar. Ó, mostrando. Aí ela trouxe, vai botar aqui no meu pé, galera. E eu vou tentar ligar ele, pra você não ver o que vai acontecer, ó. Ó ele cheio d'água, ó. Eu não vou cortar essa parte, que ela vai pegar a câmera. Tá até aparecendo ela. Eu não cortei essa parte, que é pra vocês verem que ele vai voar sem corte, galera. Sem corte nenhum. Ó, ó as elicinhas dele mexendo. As elicinhas dele mexendo, eu posicionei e virei a câmera pra frente. Que é a parte que eu piloto ele pra frente e pra trás. E ó, o bichinho funcionou, galera. Esse drone aqui é um drone aquático, mano. Ó, dei um backflip agora, funcionou certinho. E ele deu uma aterrissade na água, ó. Ele cai muitas vezes, velho. Ele não quebra. Ele sempre cai, bate na parede, bate no chão, bate na árvore, vai altão, cai. Ó, ó, e continua voando, velho. Esse drone é quase inquebrável, velho. Olha, olha quantas vezes ele cai. Eu vou igual uma bola, pego ele. Agora vocês tem que se ligar na perícia aqui do piloto, cara. Eu sou muito piloto de drone. Tá vendo essa escada aqui da piscina? A piscina tava sendo limpada, por isso que ela tava ali com aqueles tubos de água ali. Eu vou passar no meio daquela escada ali da piscina. Vocês perdem que a autonomia desse drone, galera, é muito pouquinho. A primeira bateria, sorte que ele vem com duas baterias. A primeira bateria, ela acabou antes de eu começar a gravar. Eu quis fazer um teste antes, quis pilotar ele voar, sem botar na piscina. Na água foi a primeira vez que eu botei, ó. O bichinho quase quebra. Aí acabou. Aí essa outra bateria, ela deve durar, sei lá, uns 5 minutos cada bateria. Dura muito pouquinho, galera. Muito pouquinho mesmo. Mas também o bichinho é micro, né? A bateria também é pequenininha. Mas o que ele faz? A resistência que ele tem. Meu Deus, que drone maldito. Eu nunca tinha visto uma coisa dessa. Eu fiquei todo bobo. Tipo, esse é o drone perfeito pra mim. Por que, tio Veno, que é perfeito pra você? Porque ele cai dentro da água. Ó a perícia do piloto. Ó, ó. Ó, ó. Passando, hein? Ó. Ah, moleque! E agora, galera, ele afundou na piscina funda, galera. Na piscina grande. Aí Duda, como ela é muito salva-vida, ela vai pescar o nosso drone de novo. Ela é muito pescadora. A Duda tava filmando aí agora, ó. E ele ficou muito tempo submerso. Muito tempo mesmo. Agora a Duda tá pescando aí de novo com a redinha. Porque eu falei, caraca, agora ele ficou mais fundo. Porque aquela outra piscina ali, ela é rasinha. Que é piscina pras crianças. Tipo, ela é muito rasinha. E essa aqui é bem mais fundo. Aí eu falei, caraca, naquela profundidade ele não vai funcionar nada mais. E pra minha surpresa, o bicho funcionou e entrou doidão. Só que pena. Que a bateria dele tava acabando. Não dava mais pra dar o backflip. Se vocês quitaram ele apitando, pi, pi, pi. Sou eu tentando dar aquela rodada, aqueles 360 no alto dele. Que tem um botão próprio. Ó, Duda, que maneiro, cara. E realmente é muito maneiro, galera. Pena que a bateria dele já tava fraca. Ele tava quase morrendo. São apenas cinco minutinhos. Mas eu quero muito trazer o vídeo do outro dronezinho, galera. O apelido do outro drone é Capetinha. Deixa um apelido pra esse drone aí, galera. Escreva aqui nos comentários como que a gente pode chamar esse nosso drone aqui que entra dentro d'água. O pequenininho é Capetinha e o outro é o Phantom 4. Mas eu quero um nome pra esse drone aqui. Deixa... Ó, a bateria dele acabou, galera. Acabou, acabou. O bichinho morreu, ficou lá submerso. Não ligou mais. Eu não liguei ele até hoje, galera. Bom, galera. Como vocês viram, esse drone é maldito, ó. Tá cheio d'água ainda. Mas a bateria dele dura muito pouquinho. Muito pouquinho, apenas. A primeira bateria, ela terminou antes de começar a gravação. E esse aqui, só voa isso que vocês viram e acabou a bateria. É muito legal, muito maneiro. Olha os mais maritacas cantando igual uns malditos. Aqui é a roça. Eu moro na roça mesmo, galera. Olha que bonito. É só maritaca mesmo. É igual papagaio, só que um pouquinho menor. Cara, e muito maneiro. Eu tenho outro drone guardado, que eu vou fazer outro vídeo, se vocês quiserem. Ele é minúsculo, só que ele é muito mais fácil de controlar do que esse. Esse aqui é difícil de controlar. É difícil o controle dele pra caramba. Ele tem uma câmera aqui. Eu até esqueci de filmar e tirar foto com ele. É verdade. Falou o que ia fazer. Galera, se vocês quiserem ver o vídeo do outro drone, deixe aquele like aí e escreve nos comentários. Deixa eu ver. Eu quero ver outro dronezinho também. É dronezinho. Duda postou no Snapchat dela. O Ginep de Duda é Duda MR15. Isso aí. Ela postou dronezão, que é o Phantom, drone e dronezinho. Ele é muito lindo, gente. Vocês vão se apaixonar. É do tamanho do meu dedo. Ele é muito papinho. Ele é muito fiel. Ele é muito bom, velho. Ele é muito bom. Bom, esse nosso vídeo, galera, do drone vai ficar por aqui. Eu tô com outra câmera. Essa câmera é muito pesada, velho. Já troquei de mão, porque eu sou maluco. Porque a câmera que eu uso, que eu gravei no início do vídeo, é essa aqui, ó. Só que ela acabou a bateria. Ali tá o controlezinho do drone e tal. Mas essa outra câmera aqui, eu acho que a qualidade dela é melhor. Eu não sei como que o áudio vai sair. Mas essa é uma Canon T4i. Bolada. Enorme. Enorme, mesmo, pesada. Galera, esse nosso vídeo vai ficar por aqui. Obrigado, então, a todos que assistiram. Deixa aquele like. Um grande abraço. Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem! Fiquem bem!